Olá, o Justiça Viva de hoje fala sobre a carreira do advogado Marcelo Lavener. Em 1992, à frente da OAB Nacional, Marcelo Lavener assinou o pedido de impeachment do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. A petição foi entregue ao Congresso e teve papel decisivo na renúncia de Collor. Exatos 24 anos depois, dessa vez na condição de especialista, Lavener se manifestou contrariamente ao impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff no Senado. Lavener também defendeu presos políticos e militou no combate à ditadura e na defesa dos direitos humanos. O advogado presidiu ainda a Comissão Nacional de Anistia do Ministério da Justiça. Para falar sobre a trajetória de Lavener e sobre esses momentos marcantes, convidamos o historiador Paulo Parúquer e o colunista político do jornal Valor Econômico, Raimundo Costa. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Muito bem-vindo, doutor Lavener. A satisfação é nossa, Luiz. Doutor Lavener, o senhor esteve presente em momentos marcantes da história política nacional. Esteve ligado a movimentos pela ética na política e presidiu a OAB num momento de grande tensão no país. Como é que o senhor vê o papel da advocacia na consolidação da democracia no nosso país? A impressão, Luiz, de que os advogados prestaram um grande serviço ao país no período duro da ditadura militar. Falar do papel de Raimundo Fauro é uma coisa que até chovemos no molhado. Mas também em outras pessoas que tiveram um papel destacado, inclusive até com dificuldades muito grandes pessoais ou até mesmo dentro da sua vida. Ainda hoje nós temos no Conselho Federal da Ordem a mesa de Dona Lida Monteiro, que foi destruída por uma bomba que era endereçada ao presidente Eduardo Siabra Fagundes, que era o presidente na ocasião. Aqui em Brasília, a OAB foi invadida pelo general Newton Cruz e pelos seus comandados e os advogados tiveram que sair de braços dados cantando o hino nacional. Pessoas que depois se transformaram em figuras importantes. Estava lá o Maurício Corrêa, que veio a ser ministro da Justiça. Estava lá o Pertence, que depois veio a ser presidente do Supremo Tribunal Federal. De modo que não somente esses advogados mais conhecidos, mas o advogado que milita na delegacia de polícia, que vai discutir com o delegado, que vai defender uma pessoa, um estudante que foi conduzido preso, um sindicalista que estava fazendo uma comunicação com o megafone e a levado preso. Advogados, portanto, que não são conhecidos da mídia e que trabalham e trabalharam o tempo todo fazendo o contraponto do autoritarismo que havia. O senhor me permite observar que também outros operadores do direito, eles atuaram ao lado desse autoritarismo. Então, a gente tem procuradores de justiça, promotores que passaram por cima das grandes, das graves violações legais, como se fosse tudo certo. O direito tem esse espaço de disputa também. Pois é, o ministro Evandro Lins e Silva, o ministro Vitor Nunes Leal e o ministro Hermes Lima foram defenestrados do Supremo Tribunal Federal e os outros oito ministros se quedaram calados sem nenhum protesto, aceitaram aquele ato que era um ato de alta violência contra a Suprema Corte. De modo que, infelizmente, tivemos todos assim pessoas que foram colaboradores da dificuldade que se criava naquele tempo com o autoritarismo. De modo que tivemos Chico Ciência, Francisco Campos, que foi redator do famoso ato institucional. Do ato institucional, né? Do 5, não é? Nós nos envergonhamos de quem assim agiu e nos orgulhamos com os companheiros que resistiram e que devolveram à democracia, ainda que com dificuldades, uma ordem democrática que resultou na Constituinte de 88. Falar em Constituinte, no dia do próximo ano nós vamos fazer 30 anos da Assembleia Constituinte. São 30 anos, eu estou em 88. E esse, sem dúvida, é o período mais longevo, democrático. Você diria que está na hora de se fazer uma nova Assembleia Constituinte? Veja, quando a nossa Constituição de 88 foi publicada no dia 5 de outubro, o presidente da República, então o presidente Sarney, dizia o seguinte elogio da Constituição, ela vai tornar o país ingovernável. Então, você pode imaginar, Raimundo, que a Constituição nascente, um bebezinho ainda, já tinha um adversário terrível, que era o presidente da República. Ao longo desses 30 anos, nós descaracterizamos profundamente a Constituição ao longo desse período. Por meio das sucessivas emendas, o senhor diz? Emendas, emendas, a própria interpretação da Constituição, mas basicamente as emendas. É difícil, o Paulo está aqui para nos chamar a atenção para isso, a história. Nenhuma delas foi, ou se talvez tenha uma ou outra, mas a grande maioria delas foi restritiva de direitos. Como se a Constituição de 88 tivesse sido uma orgia de garantias de direitos... Excessivamente concessivas, né? Excessivos para a população. Essa foi a grande conquista, né? A gente, no momento, entendia que aquilo ali era o mínimo de garantias que nós tínhamos depois do período duro. Pois bem, de lá para cá, só fazemos restrições, só fazemos restrições e cada vez mais os direitos e as garantias da Constituição são restritos. De modo que, respondendo a sua pergunta, a sua indagação, eu penso que essa Constituição de 88 desempenhou um papel extraordinário. Mais recentemente, nós temos tido mais dificuldades com ela, o que tem feito surgir uma ideia de que não será necessário uma Assembleia Constituinte para descrever de novo uma Constituição, a realidade e as dificuldades que nós temos tido não exigiriam, se se fizesse uma nova Constituinte. Pessoalmente, eu não adiro a essa ideia. Entendo que as condições que nós tivemos em 88, um certo equilíbrio de forças e uma concepção nacional de que era preciso fazer um documento que fosse o oposto do regime militar. Já que era um contraponto, acabou o regime militar, é preciso se recompor o pacto social. Pois bem, então havia ali um certo equilíbrio de um pensamento mais conservador, que estava no centrão, um pensamento mais avançado, que estava em partidos mais à esquerda. Mas a consciência nacional era uma consciência que exigia direitos, exigia respeito pela garantia da liberdade, pelo cidadão. Sobretudo depois de 21 anos de dificuldade democrática. Hoje, eu não sei se nós vivemos um... Tem uma situação de uma certa anomia. Será que ela vai ser o suficiente para fazer essa nova transição, para pacificar a sociedade brasileira? Eu quero que o senhor responda essa pergunta do Raimundo no próximo bloco. Pois não. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com a Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. No programa de hoje, falamos sobre a trajetória do advogado Marcelo Lavenet. Raimundo, você tinha uma pergunta para o doutor Lavenet? Pois não. Nós estávamos falando sobre os 30 anos da carta de 88 e se esse pacto de 88 ainda é o suficiente para nos levar a sair dessa crise? Raimundo, eu entendo que a democracia representativa precisa de adquirir novas formas. Exemplo, há um autor francês, o Jean Salen, que diz que as eleições não servem se não para enganar os bobos. É o título do livro dele. Eleições livres, ele bota a interrogação, armadilha para os bobos. Por quê? Porque ele identifica no livro dele uma série de eleições ocorridas em muitos países em que o povo vota num sentido e o eleito faz um programa, faz um governo que é exatamente o contrário daquilo que ele disse numa campanha, o que seriam as suas preocupações. Então, eu concordo... Eu concordo com a sua preocupação de que é preciso fazer alguma coisa diferente. Nós ouvimos a cada dia a necessidade de uma reforma política, de uma reforma tributária, de uma reforma mesmo do poder judiciário e tudo mais, que está muito no protagonismo dessas nossas crises mais recentes. Mas penso que determinadas condições prévias seriam de se exigir antes de se ter a possibilidade de se fazer uma nova Constituição. E sem essas condições prévias, é arriscado fazer. Doutor Levenet, a gente estava falando em crise aqui. O senhor foi um dos signatários do pedido de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, juntamente com o Barbosa Lima Sobrinho, que era presidente da EBI, da Associação Brasileira de Imprensa. Numa entrevista que nos concedeu aqui ao programa, o ministro Ilmar Galvão, que foi ministro do STF, disse que não viu no processo que estava sob a relatoria dele elementos suficientes para condenar o ex-presidente Collor por corrupção. Quem errou? O Congresso? O Supremo? Veja, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Perfeito. Uma coisa foi o processo de impeachment, que é um processo político previsto na Constituição e que é submetido a um tribunal político, que é o Senado. Então, nesse julgamento político, o Senado da República, por uma margem extraordinariamente grande, entendeu que o presidente Collor tinha cometido atos que comprometiam o decoro da Previdência e que, portanto, votaram o processo de impeachment. Esse é um julgamento político. Perfeito. Juntamente com esse processo político, o procurador-geral da República, doutor Aristides Junqueira, reuniu os papéis e ofereceu uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal, numa ação penal, para a responsabilização penal do ex-presidente. porque ainda era presidente, mas logo em seguida renunciou e se tornou ex-presidente. É este processo penal que foi considerado com insuficiência de provas para haver a condenação penal. De modo que, podemos dizer, que nem errou o Senado da República, quando entendeu que houve um crime político e que inviabilizava o exercício da presidência pelo presidente Collor, e não errou o Supremo Tribunal Federal, que não encontrou provas. Diferentemente desse momento sobre o qual o senhor estava se referindo, início da década de 90, agora, em 2015, 2016, houve esse processo de impeachment também. E o senhor teve até uma atuação destacada também nessa época, ao fazer a crítica dessa falta de substância jurídica que havia na acusação política. O senhor identifica semelhanças e diferenças, evidentemente, nesse caso. Eu gostaria de ouvi-lo. É uma pergunta que eu tenho respondido com certa frequência, porque há uma curiosidade de saber como é a mesma coisa. E o senhor foi personagem pelos dois casos. E eu tenho dito, Paulo, que entendo que são diferentes as circunstâncias. Posso enumerar algumas delas. A primeira delas, a denúncia feita contra o presidente Collor foi assinada pelo presidente da ABI e pelo presidente da OAB. E não assinaram essa denúncia porque quisessem, não. O presidente da ABI, no caso, era eu, à época, fui procurado por três senadores de três partidos diferentes, pedindo que, pelo amor de Deus, concordem em assinar essa denúncia, porque nós políticos não temos credibilidade. Isso foi dito pelo senador Pedro Simão. Como esse é um programa de memória, Luiz, o senador Pedro Simão, no meu gabinete, lá na gabinete da OAB, disse, senhor presidente, nós políticos não temos credibilidade bastante para isso. No que foi secundado pelo senador Fernando Henrique Cardoso, que estava presente, pelo deputado federal do Rio de Janeiro, Vivaldo Barbosa, e pelo deputado federal, Aldo Rebelo, do PCdoB. Então, esses quatro partidos, da época, representados por esses quatro senadores, foram ao Conselho Federal da Ordem pedir ao presidente da OAB que fizesse esse ato, de modo que, então, assinamos. De modo, Paulo, que vejo nisso já uma diferença. O processo de impeachment da presidenta Dilma esteve na mesa e na gaveta do presidente da Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, e todos nós sabemos o motivo que ele disse porque é que ele ia aceitar. Ele ia aceitar aquela denúncia. Então, isso é uma diferença muito grande. O processo de impeachment do presidente Collor foi precedido por uma CPI mista. E, ao final dessa grande comissão parlamentar de inquérito, houve a leitura do relatório que foi aprovado por unanimidade, por aclamação. Essa talvez seja a grande diferença, não é, doutor Lavane? Porque o país queria que o Collor saísse. Desta vez, houve uma divisão muito grande, não é? O país queria que o Collor saísse depois que apareceram as denúncias do irmão do Collor. Porque, até então, o país não queria, não. O Collor sequestrou, cometeu um ato que ninguém imaginava que ele poderia fazer. Esse é o primeiro dia de mandato. Sequestrou a poupança de todo mundo e ficou por isso mesmo. Ninguém foi para a rua. Ninguém se manifestou contra. Por quê? Porque o Collor tinha sido ungido presidente da República naquela campanha. Ele era o salvador do mundo. Aliás, também nós temos dificuldade com esses salvadores do mundo, esses justiceiros. O país não tem se dado bem nesses casos, não. Foi bem. De modo que havia, portanto, inúmeras provas concretas. A Operação Uruguai, do dólar que foi feito, o motorista que disse que está pagando as contas do presidente é o Paulo César Farias, está aqui o documento, eu que fui pagar. Então, havia uma diferença muito grande, que me parece que é a mais importante, que é a ausência de provas num, porque todos nós sabemos que pedalada não é absolutamente nenhum ponto que seja minimamente aceito para se fazer um impeachment do presidente da República. E, no outro caso, a prova era bastante abundante. Política. 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 Prova política. Um julgamento político. Porque fazer a operação clandestina de dólar no Uruguai e dizer que não fez, não é um crime no sentido do Código Penal. Não tem isso no Código Penal. Por isso que o ministro de Margalvão e o Margalvão disseram que o Supremo não encontrou. Então, eu penso que temos uma diferença muito grande. Pois bem. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com a Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre a carreira do advogado Marcelo Lavenet. Paulo, você participou ativamente dos debates sobre a justiça de transição no Brasil. Você tem uma pergunta, doutor Lavenet? Pois não. Eu sou o presidente da Comissão de Anistia entre 2003 e 2007, não é isso? A Comissão de Anistia tem um papel muito importante nessa justiça de transição, que é aquela justiça que lida com as formas de saída de uma situação de autoritarismo pleno, como genocídio ou ditaduras e coisas assim, para o ambiente democrático. Então, ela lida com essa transição. A Comissão de Anistia tem um papel muito importante nesse aspecto. Que tipo de situação que poderia ter sido melhor conduzida do ponto de vista dessa transição, que não conseguiu alcançar a meta que o senhor imaginava? Pois é. A Comissão de Anistia, nessa época de 2007 a 2007, no primeiro governo do presidente Lula, e o ministro da Justiça era o ministro Márcio Tomás Baixo, que foi quem me convidou para integrar a Comissão de Anistia. Pois bem, ela atendia mais diretamente a primeira das modalidades de justiça de transição, que é a reparação econômica. Nós não tínhamos, nos termos da lei 6683 de 79, uma atribuição, por exemplo, de memória e verdade. Posteriormente, já no governo da presidenta Dilma, acho que no final do governo 2011, a Comissão de Anistia passou também a desempenhar esse papel, não somente de fazer a reparação, reparação econômica, mas também de discutir a questão de memória e verdade com a Comissão da Verdade, que foi criada, com as caravanas que foram feitas, de modo que esses dois pontos foram atendidos. Quanto à prevenção para que isso possa... Não voltar a ocorrer. Não voltar a ocorrer. E as garantias de que não estão acontecendo práticas semelhantes àquelas que a justiça de transição condena, digamos, eu tenho uma avaliação mais cautelosa. Como é que o senhor viu a decisão da Suprema Corte em relação àquela ação da OAB, que tentava, de todo modo, permitir o processamento criminal das pessoas que violaram direitos durante a ditadura? A decisão, naturalmente, foi contrária ao pleito da OAB. Pois é, o relator desse processo foi uma figura extraordinária, o ministro Eros Grau. E o ministro Eros Grau entendeu diferentemente e levou a maioria do Supremo do Norte Federal a entender que a anistia foi bilateral. Tanto se anistiava o subversivo, digamos, ou aquele que era apontado como subversivo, como a lei se anistiaria também o torturador. O torturador, não é? Esse assunto, essa ação da OAB não terminou ainda. É, tem um embargo pendente. Ela está pendente. Ela está pendente. Sobre a relatoria do ministro Fux. Isso. O professor Fábio Comparato tem uma preocupação muito grande ainda com o andamento dessa ação. E há uma expectativa de que o Supremo Tribunal Federal possa, num novo julgamento, não incorrer no que eu entendo que é. Respeito a decisão, mas não sou obrigado a concordar com ela. Até porque tem situações de uma contradição enorme, como, por exemplo, o caso Rio Centro. Aquela explosão no estacionamento em 1981, durante um show de oposição, vamos dizer. Isso já não está dentro do período da anistia, que foi em 79. E, no entanto, os agentes públicos, enfim, um sargento que morreu e um capitão que sobreviveu, eles não estão amparados pela anistia. E, no entanto, essa decisão do STF, ela acoberta alguma coisa desse tipo. Posso completar esse raciocínio de que há fatos históricos muito graves que, muitas vezes, não conseguem uma resposta do Poder Judiciário? O caso do Carandiru também. O caso do Carandiru eu acompanhei de perto porque eu era presidente da ordem. É verdade, foi na época do senhor. E o ministro da Justiça era o ministro Maurício Corrêa. E nós fomos para o Carandiru no dia seguinte. Tomamos um avião da FAB aqui, fomos jornalistas, advogados e o presidente da OAB. E entramos no Carandiru no dia seguinte. Fizemos uma investigação cuidadosa lá. E, finalmente, o Ministério Público ajudou bastante. E se levou à denúncia. E depois de 20 anos, aquilo foi em 92, agora, recentemente, há 2, 3 anos, depois de mais de 20 anos, uma decisão de três desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo põe por terra todo o trabalho de investigação, todo o sofrimento daquela coisa, toda aquela execração mundial que foi aquele massacre do Carandiru, que foi um massacre. Não foi uma briga de duas facções, uma dela decolando, outra não. Houve uma briga inicial, houve uma disputa inicial entre facções e a polícia entrou disposta para matar e matou conscientemente com os laudos que estão publicados aí. Inclusive, escrevemos um livro sobre isso, mostrando que foi um massacre deliberado. E a falta de responsabilização, de punição dos torturadores e tal, impacta no soldado que atira e sabe que não vai acontecer nada. Esse massacre, ele vai se reproduzir, se não hoje, amanhã ou depois, porque a impunidade ela garante isso. O futuro da tortura está ligado ao futuro do torturador. Se não há essa inibição via judicial, o negócio vai continuando. Doutor Laverne, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria que o senhor nos respondesse aqui rapidamente. Qual a diferença que o senhor vê entre ter advogado naquela época e advogado hoje? Pois não, Ramon, você quer complementar? O senhor está aqui, há também hoje muitas queixas de advogados sobre as restrições que estariam ocorrendo ao exercício da sua profissão. Era algo que andava sumido e que retornou agora, né? Eu ouço de vez em quando os colegas seus reclamando disso. Como é que o senhor... Pois é. Nós estamos com uma preocupação muito grande de apurar atos de corrupção. E não conheço ninguém que diga que é a favor de que esses atos de corrupção fiquem na impunidade. Só os corruptos. Infelizmente, são muitos. E muitos em posições muito importantes da República. Mas o homem que não tem comprometimento com isso não concorda. Mas também nós, Raimundo, entendemos que a necessidade de se fazer uma apuração correta, isenta, firme, eficiente, não significa que se faça ao arrepio da lei ou com violação de garantias que custarão muito a serem consagradas no texto constitucional. A própria OAB tem se manifestado, contrariamente à possibilidade de que um processo se conduza sem que as garantias sejam feitas, inclusive, para os próprios advogados. Há uma proibição de grampo telefônico no escritório dos advogados. A lei diz que não pode. As hipóteses que a lei permite isso são estritíssimas, são restritas. E nós estamos convivendo com grampos feitos em escritórios da advocacia e com outras dificuldades muito grandes. E isso não é bom para a democracia. Doutor Levenet, infelizmente o nosso tempo acabou. Agradeço muito a presença do senhor. A satisfação é nossa, Luiz. Nós agradecemos também a presença dos nossos convidados, o historiador Paulo Parúquer e o jornalista Raimundo Costa. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri